O sonho de se formar em uma faculdade é acompanhado por repletas dificuldades, entre elas o trabalho de conclusão de curso chamado TCC. Nele o acadêmico bota em prática tudo aquilo que aprendeu durante os anos de graduação. No programa de hoje a gente fala sobre os trabalhos de conclusão de curso aqui do jornalismo da Univale para saber um pouquinho como foi desenvolvido esse trabalho. Comigo no programa de hoje o acadêmico também de jornalismo, o Lucas Gabriel. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, André. Boa tarde para você ligado na Univale FM, na TV Univale. Esse é o Viva Voz para entrar em contato com o nosso programa. Entre pelo Twitter, arroba Viva Voz Univale, o e-mail, vivavozunivale, arroba hotmail.com. Também o nosso blog, vivavozunivale.wordpress.com. Esses são os nossos contatos, dê as suas dicas, sugestões. A gente quer ouvir a sua voz também aqui. E para falar sobre o assunto, está aqui com a gente no programa de hoje a professora do curso de jornalismo, a Jane Cardoso da Silveira e também a acadêmica do curso de jornalismo, a Letícia Dias. Muito obrigado pela presença das duas aqui no Viva Voz. Eu que agradeço aí vocês pelo convite. Eu agradeço também. Para mim é um prazer voltar aqui para o Viva Voz e poder falar um pouquinho então desse meu trabalho de conclusão de curso. Obrigada. Então, para começar, professora Jane, hoje a gente tem quantos trabalhos sendo apresentados nas bancas de TCC do curso? Neste semestre nós temos 32 trabalhos. Qual desses trabalhos te surpreendeu? Sem querer puxar saco para nenhum aluno, mas trabalhos que tu acha que vão fazer destaque na banca? Olha, eu não gostaria de destacar um em especial. Eu prefiro falar sobre o conjunto então, né? Na verdade, são trabalhos que eu considero todos bastante interessantes porque nascem de uma paixão, de uma grande vontade do aluno, da determinação que ele tem de selecionar uma parte da realidade, fazer um recorte, escolher um tema, mergulhar nele, como a Letícia pode depor depois a esse respeito, né? Com muita propriedade. Então, geralmente a gente observa trabalhos de grande peso, de relevância social. Nós temos, por exemplo, vou citar alguns então, algumas temáticas. A adoção tardia, que eu achei bastante interessante. O próprio trabalho da Letícia, que está aqui ao nosso lado, que versa sobre o suicídio, a vida e o fim da vida, certo? Trabalhos como... sobre andarilhos, né? Um trabalho que focaliza a vida de andarilhos, no trecho, como se diz. Um outro sobre o leprosário Santa Tereza, que funcionou em São Pedro de Alcântara, lá no sul do estado, e os internos desse leprosário, o que isso representou para a vida deles. Temos sobre torcedores, a paixão de alguns fanáticos, agora em época de Copa do Mundo, um tema muito pertinente. Sobre jornalismo literário, sobre Pomerode e a tradição germânica da cidade. Enfim, é uma série deles, são 32 trabalhos. Todos, eu diria que são relevantes, são interessantes e valem a pena ser conhecidos. Sim. Professora, vamos começar então explicando o que é o TCC e basicamente, né? O que... quais são as modalidades que vão citar no curso de jornalismo? O que o aluno pode optar por fazer no seu trabalho final de curso? Certo. Bom, primeiro eu gostaria de explicar que o TCC, a sigla que a gente usa para trabalho de conclusão de curso, ele obedece a um regulamento, é uma disciplina do ensino, da matriz curricular, dos cursos de graduação, do ensino superior, e cada curso, meninos, tem o seu regulamento próprio para o TCC. Então, em geral, vamos falar agora mais especificamente do nosso curso de jornalismo. Esse regulamento estabelece, por exemplo, média mínima, a média mínima é 7 para aprovação, exige que num semestre, no decorrer do semestre, o acadêmico execute um projeto que ele elaborou no semestre anterior, numa outra disciplina específica, que é quando se concebe a ideia, quando se organiza, se passa para o papel a ideia, que é a fase do projeto, que a gente chama, e então consiste num trabalho que vai ser orientado por um professor, também escolhido pelo acadêmico, o aluno faz a opção por um nome que ele considere que tenha mais afinidade com o tema, enfim, e recebe semanalmente uma orientação desse professor para poder desenvolver o TCC da melhor maneira possível. E depois, ao fim do semestre, quando o trabalho está concluído, esse aluno vai defender o trabalho, vai apresentá-lo diante de uma banca de avaliadores, a banca se compõe por três profissionais, o professor orientador do aluno, um outro professor convidado da própria Univale, do curso, no caso, um jornalista para nós, e um profissional de fora da universidade, também jornalista, em geral jornalista, e que vem para ouvir a defesa do aluno, avaliar, dar uma nota e um resultado final acerca de como foi o desempenho do acadêmico na elaboração do seu TCC. Quais são, aqui no curso, é um pouquinho diferente até de outros cursos, onde a principal tipo de trabalho de conclusão é a monografia, né? Aqui a gente tem outras categorias, outros tipos de trabalho, pode explicar um pouquinho, professora? Vou explicar, é que, a começar pelo nome da disciplina na qual o aluno de jornalismo elabora o TCC, a gente já tem uma diferença, a nossa disciplina chama-se produção técnica e científica. Então, ela contempla outras modalidades que vão além da pesquisa monográfica. Quais são as modalidades? As típicas da nossa área, da essência do jornalismo, a grande reportagem e a prática editorial. Então, são três esses suportes, as modalidades em que o aluno pode desenvolver o seu TCC. E o que eu gostaria ainda de explicar, que a grande reportagem, ela se subdivide, assim como a prática editorial também, né? Em outras sub-áreas. Então, o aluno pode desenvolver uma grande reportagem impressa, no formato livro, ou para uma revista, ou para jornal. Ele pode desenvolver grande reportagem em vídeo, fotográfica, multimídia, né? Que é a que engloba o suporte da internet, enfim. Ele pode fazer também a prática editorial em todas essas áreas, esses suportes diferenciados em rádio. Então, ele tem uma gama muito grande de opções para escolher. Qual é a preferência dos acadêmicos nessas áreas aí? Grande reportagem impressa, historicamente falando, assim, é a que apresenta maior número de trabalhos. E, nos últimos tempos, nos cinco anos para cá, a grande reportagem impressa em formato livro. Tem sido muito trabalhada, né? Uma opção muito, assim, buscada pelos alunos. E, também, o vídeo, que é a segunda modalidade mais procurada, tem demonstrado, assim, também um crescimento. E, principalmente, no que diz respeito ao vídeo documento, o formato documentário. Letícia, qual foi a tua modalidade, a que tu optou para fazer o teu TCC? Então, eu venho afirmar aí essa estatística da professora Jane, porque eu também optei pelo livro reportagem, né? Por essa modalidade. E, na verdade, eu acho que isso tem muita relação tanto com a prática que estamos acostumados, né? Então, na verdade, a gente se sente muito mais apto a fazer algo com o que a gente já tinha afinidade, já veio executando durante a faculdade. E, também, o livro, porque dá essa possibilidade de um aprofundamento maior, né? Uma possibilidade diferente de trabalho, mais autoral e tudo mais. E, aí, acho que por isso que acaba caindo no gosto, assim, da maioria dos acadêmicos, né? E, Letícia, se tu me dá as licenças, acho que convém a gente observar algo que foi dito ontem em banca, eu achei muito interessante, importante. Até o acadêmico que estava defendendo o TCC, o Luciano Pinheiro da Silva Neto, ontem à noite, ele trabalhou na modalidade monografia em torno do jornalismo à moda literária. O jornalismo literário, que é justamente uma disciplina que nós temos na nossa matriz, e que vem estimulando o nosso acadêmico, né, Letícia? A Letícia pode dizer isso, a, justamente, produzir a reportagem em formato livro. Porque o jornalismo literário trabalha com essas ferramentas da literatura, como o nome já diz, né? Mas para focalizar a realidade. Obras de não-ficção. Então, o nosso aluno, acredito eu, inspirado, estimulado pelo que a professora Valquíria vem desenvolvendo na disciplina jornalismo literário, ele tem cada vez mais apresentado reportagens em formato livro. Não é, Letícia? É o que eu percebo também, além de participar agora na apresentação em banca, eu acompanhei a apresentação de alguns colegas também, que fizeram nessa mesma modalidade de livro e reportagem, e a maioria deles é inspirado pelo jornalismo literário, né? Essa possibilidade de ter um trabalho utilizando, né, então técnicas que antigamente eram consideradas próprias da ficção, né? E que a gente vê que se adequam, né, para a nossa prática. É, porque o jornalismo literário, conforme até a banca ontem à noite deixou claro, ele já vem sendo praticado desde o século XVIII na Inglaterra, né? E de lá para cá, claro, evoluiu, e então acho muito apropriado que nós tenhamos essa disciplina na matriz, o que dá uma riqueza para a formação do jornalista que sai da Univale, né? Na verdade é uma outra forma de trabalhar o jornalismo, não que o outro não seja de qualidade também, mas é uma forma mais aprofundada, é uma narrativa diferente, mais atraente, né? Chama a atenção do leitor, né? Com certeza. Parece que prende melhor, eu assisti esse trabalho também, eu achei interessante que... Que ele mostrou ali o lado de monografia, né? E falando de jornalismo literário, que são duas coisas, né? Formas textuais diferentes, ele conseguiu unir as duas ali e falar, né? Eu achei isso muito criativo da parte dele. E já vamos continuar aqui com a Letícia. Letícia, me diz, então o que é o teu trabalho? O que está por trás dessa grande reportagem aí? Então, o meu livro reportagem, ele é um livro reportagem de obituários. A princípio, assim, quando eu falo para as pessoas que eu estou trabalhando com obituários, todo mundo fica com aquele olhar de estranheza, hein? Por que isso? Então, não seria mórbido trabalhar com isso? Mas não, meu trabalho é intitulado Ode à Vida, toda pessoa merece que sua história seja contada. Então, eu parto desse princípio de que, quando você utiliza como ponto de partida a morte, então, para escrever um obituário, antes de tudo você está fazendo uma homenagem à vida daquele perfilado, daquela pessoa. E eu digo, então, que toda pessoa merece que sua história seja contada, porque nós temos um histórico no nosso país, no Brasil, que as pessoas que recebem obituários, normalmente, são pessoas famosas, pessoas que são conhecidas do grande público, e aí, quando elas morrem, a publicação acaba se tornando mais uma publicação obrigatória. Em geral, já são obituários que foram planejados, que foram pensados, e é diferente do que a gente percebe, então, em países de cultura anglo-saxã, por exemplo, que celebra o morto. Então, os obituários de pessoas anônimas acabam ganhando as páginas dos jornais. Eu fui inspirada muito pelo livro organizado por Martina Suzuki Jr., que foi publicado no Brasil em 2008, o livro das vidas. Então, ele fez uma seleção de textos publicados na sessão de obituários do The New York Times, e aí, nessa sessão, contempla, inclusive, obituários de pessoas anônimas. E quando eu li aquele livro, eu fiquei bastante motivada. Eu disse, poxa, que legal seria ler, então, obituários de gente que... Eu nunca ouvi falar, mas que também tem boas histórias para contar. Então, na verdade, veio dessa inspiração. E, não sei, acho que é muito do jornalista também, essa coisa de querer dar voz para quem geralmente é esquecido. Os anônimos. Então, na verdade... Eu acho que também, ao longo do curso aqui na Univale, os professores da casa, eles têm incentivado os alunos a abrir espaço para o dito cidadão anônimo. Aquele que não é a celebridade, aquele que, em geral, não encontra a sua voz nos meios de comunicação, não ouve a sua voz, não se vê ali. E eu acho que todos os professores da casa estimulam o novo jornalista formado aqui a abrir esse espaço. Então, isso se reflete nos TCCs, né, Letícia? E acaba sendo mais uma perspectiva também do jornalismo literário, né? Que é de trabalhar com a história de anônimos, a história vista por baixo. A gente tem no Brasil outros jornalistas que trabalham nisso. Eliane Brum é um exemplo grande, né? Que trabalha com essa perspectiva, né? Marcos Feynman, né? Marcos Feynman, que já é falecido, mas que é um grande nome aí do novo jornalismo. Não gosto muito dos rótulos, mas que, com certeza, destacou-se muito nesse tipo de reportagem, de produção jornalística, que vai aos bastidores, que se aprofunda nas histórias, né? Que entra em detalhes, que faz descrições minuciosas, enfim, que faz uma imersão aí na realidade que está sendo focalizada. Então, isso tudo vai contribuir para que o nosso aluno futuro jornalista siga o exemplo, se inspire. Eu sempre digo que é inspirador. Ninguém usa nada como modelo. Acho bem chato essa coisa do modelo, né? Não é isso. Mas nós gostamos de apresentar esses nomes e essas pessoas, esses profissionais e esses trabalhos, como inspiradores para os novos profissionais. Até uma das nossas professoras, a Vera Sommer, sempre fala, uma frase que eu gosto muito, que ela fala em aula, que pessoas gostam de pessoas. Eu acho que é por isso que o literário está tão popular, né? E as pessoas gostam, né, meninos, né, Lucas, de se identificarem com aquilo que vem nos meios de comunicação. São seus pares, né? E são histórias diferentes da que você está acostumada a ouvir também. Isso é muito bacana, trabalhar com algo que, embora, de repente, não seja uma história totalmente inédita, porque você consegue se identificar com alguns pontos e tudo mais, mas você está ouvindo falar de alguém que você não conhecia. Então, é bacana você ter essa possibilidade. Chama a atenção, é uma curiosidade. É, e também eu acho importante, e tenho sempre dito isso em aula, para nós que estamos, assim, muito centrados no eixo Rio-São Paulo. Nós temos meios de comunicação grandes, poderosos, grandes redes, mas que produzem a partir do eixo Rio-São Paulo e centralizadas, né, focalizando muito aquela realidade, que não é exatamente a nossa. Então, quando nós temos oportunidade de nos identificar, de nos vermos nos meios de comunicação, acho que, sem dúvida, isso é cativante, é envolvente, é interessante para todos nós, e ajuda a afirmar a nossa identidade também, como um dos povos da grande nação brasileira. Tá certo. Bom, a gente vai para um breve intervalo, hoje falando sobre os TCCs, aqui do curso de jornalismo da Univale, com a professora do curso, a Jane Cardoso, e também com a acadêmica do curso de jornalismo, a Letícia Dias. A gente vai para um breve intervalo e já volta, não sai daí. Muito bem, já estamos de volta. Esse é o Viva Voz, Suas Ideias em Alto e Bom Som. Hoje estamos falando sobre os trabalhos de conclusão de curso. Junto com a gente temos aqui a professora Jane Cardoso e a acadêmica Letícia Dias. Bom, Letícia, agora para falar um pouquinho da produção do teu trabalho, né? Como foi o desenvolvimento do teu projeto? Então, eu descobri que queria escrever sobre obituários quando eu estava no quinto período, foi a propósito na disciplina de jornalismo literário. Então, eu ainda não conhecia a prática de obituários, não ouvia falar assim, mas era muito por cima. E o que eu tinha lido também era tudo muito sucinto, textos muito frios, então nunca me chamou a atenção. E aí, na disciplina de jornalismo literário, a professora Valkyria falou sobre obituários para a gente e tal, trouxe essa modalidade, me encantei com os textos que ela trabalhou com a gente, fez, inclusive, a indicação desse livro das vidas, que eu comentei anteriormente, e aí eu descobri que eu queria escrever sobre aquilo. Mas aí eu fiquei naquela, mas gente famosa, todo mundo escreve sobre eles, então essa publicação não vai ser inédita, e a gente parte do princípio de que o TCC tem que ser algo inédito. Então, eu vou falar de gente que nunca apareceu nos jornais. E aí fui procurar histórias de pessoas que ainda não tinham sido publicadas e que já tinham falecidos. Alguns dos meus personagens faleceram há muito tempo, então tem um personagem que faleceu em 94, um em 2001. Então, assim, são histórias que estavam sendo perdidas, inclusive. Percebi isso quando eu conversei com as fontes, que essas histórias dessas pessoas que tinham falecido há mais tempo já haviam se desgastado. Eu percebi isso, que eles tinham perdido muito detalhe, porque ninguém registrou nada. Então... A memória vai falhando. É, e assim, a memória permanece viva enquanto viverem os pares, né? Então, muita gente já tinha partido também essa memória. Da mesma geração, né? As pessoas próximas daqueles que morreram. Então, como eu descobri cedo, então, que eu queria esse tema, então eu fui atrás, conversei com a professora Valkyrie, falei, olha, eu pensei em fazer isso de TCC, o que você acha e tudo mais. Ela disse, não, é isso mesmo, e muito boa a ideia e tal. E aí, no quinto período, já ela me passou algumas leituras para eu utilizar como inspiração e tudo mais, e como base. Então, o processo para mim foi tranquilo, porque eu comecei muito cedo. No quinto período, então, eu comecei a fazer as leituras, fui fechando os livros e comecei a trabalhar já no projeto. Então, foi bem tranquilo nesse sentido. Depois, no semestre seguinte, a gente teve a disciplina, então, para trabalhar o TCC, o projeto. E aí, você tem toda aquela disciplina para desenvolver. Então, eu acho assim, que para quem decide cedo o tema, quem decide cedo a abordagem, fica tranquilo. Porque você tem um tempo para ocorrer a maturação, digamos assim, né? Porque, a princípio, é uma ideia nova e você precisa se adequar. Principalmente para fazer as leituras, né, Letícia? Porque as leituras são fundamentais para se desenvolver um bom TCC. Então, tendo tempo para fazer o levantamento dos textos, dos autores, e proceder à leitura disso, aí o TCC vai fluir. Não se torna algo corrido, né? Não, foi tranquilo. Então, é o que eu digo, eu elaborei o projeto durante a disciplina, já tinha as leituras anteriormente, então, foi tranquilo, elaborei o projeto. O projeto ficou bem redondo, eu ainda brinco que o meu projeto quase deu o mesmo número de páginas que o meu livro, né? Então, eu acho que eu me aprofundei bastante, quis conhecer outras perspectivas, porque, como no meu livro, eu falo de obituários. Então, na verdade, tu fizeste dois TCCs, porque o teu projeto já é uma monografia. É, seria algo assim. Então, o projeto tem 30 páginas, o livro 41. Então, meio que se equiparam. E quando eu fui escrever sobre obituários, eu pensei, eu não posso só saber o que é obituário, eu vou falar com pessoas que perderam entes queridos. Então, eu tive que entender um pouco desse processo de luto, desse processo de perda. E eu tenho envolvimento com a causa, né? Uma das minhas motivações foi, inclusive, para falar sobre o meu irmão. Meu irmão cometeu suicídio em julho de 2010. E, naquele momento, eu lembro que algum jornal chegou a publicar, fazendo uma especulação se seria suicídio ou não. Não deram o nome, foi só a inicial dele, mas não ouviu família, não ouviu nada. Foi uma especulação bem barata. Eu não tenho registrado, não sei de onde foi essa publicação, porque eu estava, lógico, naquele turbilhão de sensações. E aí, nesse momento, feriram a ética do jornalismo, né? Já foi a gente entrar numa outra. Então, quando eu soube do obituário, eu falei, poxa, que abordagem, né? Que história diferente. Essa é a história que eu queria que soubessem do meu irmão. Para além dele ser um suicida, né? Que isso fica muito forte. Então, eu tive essa motivação pessoal. Então, eu fui ler também sobre suicídio e tal. Porque, além de eu ter esse envolvimento, eu fui conversar novamente com a minha mãe, com a minha avó, que são pessoas que passaram por esse processo de perda. E, para a maioria dos autores que eu trabalhei, eles dizem que o suicídio é um processo de perda mais elaborado e que o luto pode durar, inclusive, uma vida inteira, porque há sempre aquele questionamento. A gente não entende como alguém pode decidir partir, né? Então, feitas essas leituras, feito todo esse embasamento por projeto, quando eu cheguei no momento das entrevistas, eu fiz as entrevistas antes de iniciar o trabalho agora dessa disciplina, então, eu fui muito tranquila, porque eu já tinha esse embasamento para lidar com as fontes. É um tema delicado. E como foi até esse trabalho para achar as fontes? Já tinha um caminho ou tu teve que descobrir durante o trabalho? Como que foi isso? Então, eu, quando decidi que queria fazer obituários, eu comecei a conversar com as pessoas. A gente tem um comércio no Gravatar, e lá é um comércio, é um ponto muito forte de boas histórias. Um ponto de encontro de pessoas, né? Então, lá eu comecei a comentar a respeito do trabalho e tudo mais, e aí algumas pessoas vieram, surgiram essas histórias. Olha, eu conheço certa pessoa, e eu acho que não vai ter problema em falar. Porque eu encontrei isso também, né? Especialmente, eu queria ter perfilado uma criança, né? Eu gostaria de ter feito isso. Eu não consegui. As pessoas com quem eu fui conversar disseram que não queriam falar sobre o assunto, porque aquilo despertaria muita dor, faria lembrar novamente. Então, eu encontrei também esses obstáculos. Esses obstáculos que fazem parte da trajetória toda. Então, eu acabei deixando de lado. Eu falei, então, eu não vou tentar mais. Tentei com outros perfilados. Então, eu tenho dois personagens que faleceram aos 75 anos, dois que faleceram aos 64, uma que faleceu aos 22, e um irmão que faleceu aos 24. Não foi proposital, aconteceu mesmo, e acabou sendo três homens, três mulheres, são seis perfis, mas que foram aparecendo naturalmente. E aí, o processo para a escolha das fontes. Então, eu me inspirei um pouco em história oral também. E aí, fui vendo alguns autores que diziam que você tem que se basear em critérios qualitativos de fonte, né? Quando você trabalha com a perspectiva da história oral. Então, você não basta ter um número muito grande. Você precisa de pessoas que tenham conhecimento, né? Sim. Que compartilhem aquelas memórias. Então, eu acabei não fugindo da ideia de conversar com familiares, com os amigos. Tive a possibilidade de conhecer o local que aquelas pessoas viviam. Isso foi muito rico. Uma das minhas personagens, a mãe dela conserva um enxavalzinho de quando ela era bebê ainda. Então, esse contato é muito importante. E, além disso, aí, eu pude ver álbuns de fotografias e tudo mais. Eu preferi, primeiro, ter essa perspectiva da família. Então, eles me descreveram o personagem. Eu não fiz uma entrevista fechada. Foi um diálogo, porque as falas, às vezes, eram muito emocionadas. Então, não tinha como eu truncar aquilo, como eu fechar. E aí, também, me passaram documentos, atestado de óbito. Fui atrás do meu irmão da carteira de trabalho, porque eu lembrava que o meu irmão nunca tinha tido um trabalho formalmente, né? Eu disse, então, eu vou encontrar isso para ter certeza que realmente foi... Ele realmente só teve um registro por três meses e tudo mais. Então, também fui procurar coisas que confirmassem aquela ideia e confrontando. Eu tive um trabalho muito grande de transcrição. Eu não era obrigada a ter feito, mas como eu estava tentando reconstruir essas histórias da forma mais fiel possível, então, eu entrevistei, em média, duas pessoas, oficialmente, que eu gravei e tudo mais, e fiz a transcrição para construir esse perfil. E aí, você foi o mais trabalhoso. Isso foi o mais trabalhoso. Na verdade, me deu mais trabalho do que escrever o livro. Do gravador, né? Para o papel. E eu procurei fazer isso, então, porque eram histórias que eu não conhecia, personagens que eu não conhecia, e tinham muitas informações, e eu procurei cruzar. Então, no momento de transcrever, fiz todo o trabalho de ouvir novamente. Isso me custou mais tempo, tá? Mais tempo do que escrever os perfis, inclusive. Mas foi tranquilo. Estando com o projeto bem redondo, vai tranquilo, assim. Estando com o embasamento, fica fácil, eu acho. Legal. Não sei se vocês vão perguntar, mas eu gostaria de dizer algo, não quero esquecer, a propósito do que a Letícia falou, acerca da motivação, né? Do que a levou a escolher o tema. É muito importante o que a Letícia disse, que o acadêmico, ele tenha um interesse pessoal naquela questão, naquela problemática, naquela situação que ele vai focalizar no TCC. Porque, se não for assim, ele não vai conseguir mergulhar e passar praticamente um ano inteiro da vida dele em torno daquele assunto, né? Então, a gente sempre recomenda ao pessoal que vá em busca daquilo que faz sentido para ele, né? Não adianta que alguém diga, ah, faz isso ou faz aquilo. A gente tem que escolher, o acadêmico tem que escolher, motivado pela própria vida, pelos interesses dele, isso é bem importante, decisivo, eu diria, para o sucesso do trabalho. Não é só um trabalho acadêmico, é um trabalho para a vida. Não, não é um simples trabalho só para... Agora, professora Letícia, a gente já está se encaminhando praticamente com o tempo estourado, conversa boa, o tempo passa rápido. Verdade. Para quem estiver interessado em conhecer os trabalhos, as bancas estão abertas para a comunidade em geral? Ah, sim, as bancas, é bom que se diga, são abertas ao público e elas estão se desenrolando, estão se realizando no bloco C3, aqui do campus da Univali, em Itajaí. O bloco C3 é onde funcionam os cursos de comunicação, especificamente o jornalismo. nas salas 204, 202 e 201 do bloco C3. Os horários, eles são, eles variam a tarde e a noite, então começam normalmente às 15h30, os trabalhos, cada banca dura em média uma hora, cada uma, com intervalos de 30 minutos entre elas. então a gente começa às 15h30, depois vai até às 18h, aí a noite recomeça às 19h, aí nós temos duas bancas à noite, uma às 19h e outra às 20h30. Então isso até quinta-feira, né? E depois na segunda-feira também nós teremos ainda, segunda-feira dia 7h, ainda teremos bancas de jornalismo se realizando no C3. Tá certo. Para quem quiser acompanhar, também tem na internet, pode procurar no Facebook, a página do Jornalismo Univale, que lá tem o cronograma das bancas aqui de jornal certinho para quem quiser acompanhar. O programa está com o tempo já estourado, o papo bom, o tempo corre rápido. Viva a Voz de hoje falou sobre os TCCs aqui do curso de jornal da Univale, falando com a professora do curso de jornalismo, a Jane Cardoso, e também com a acadêmica do curso, a Letícia Dias. O programa de hoje fica por aqui, até a próxima. Tchau. Viva a Voz, realização, curso de jornalismo do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, Comunicação, Turismo e Lazer, e pró-reitoria de pesquisa, pós-graduação, Extensão e Cultura, Propec da Univale. Produção e técnica, André Schlinwein, Elison Gums, Fernanda Vieira e Jennifer Manica. Coordenação, Lisa Lopes Correia. Supervisão, Alberto Russi. Música 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 Música